É isso aí galera, eu sou o Belto aqui na Queda, ali em Boituva, São Paulo. Sabadão de muito sol, o dia tá maneiro, foi um salto muito louco, o mais louco que eu aqui que eu. Fala aí molecão, beleza? Olha pra essa câmera aí, não tinha nada melhor que fazer junto. Acho que não, né? Acho que a melhor coisa que eu podia fazer hoje era esse mesmo. Tá com quem aí? A namorada aqui é um treinamento aqui, pode sorrir. É isso aí meu caramba, pode ser o seguinte, a gente vai lá pra cima, 4 minutos, como será que no princípio tem radar e a gente vai chegar a uns 200 de braço, beleza? Vamos treinar então? Demorou, vamos lá. Vamos lá, deixa eu só livrar ali. É isso aí meu brother, agora já era hein? Agora já foi. Estamos aí, a máquina esperando, pronto pra subir. Prontíssimo. Deixa eu dar peraí, vamos guardar aqui, deixa eu só entrar ali. Mantenha aqui tá. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Pode entrar aqui ó. Vai sentar aqui na ponta desse banco aqui pra gente parar aí a travessa. É isso aí. Não tem nada. Vamos lá vamos lá, vamos lá. Vamos arrasar. Vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá Games Willys. E aí E aí E aí